O tráfego na BR-63 na região de Nova Mutum ficou congestionado na manhã desta quinta-feira devido a passagem de um grande equipamento que está sendo conduzido de Bataguaçu, estado do Mato Grosso do Sul para a região do extremo norte de Mato Grosso. Trata-se de uma embarcação conhecida como Draga, com dimensões de pouco mais de 6 metros de largura, 32 metros de comprimento, 5 de altura, com um peso de aproximadamente 57 toneladas. Todo o trabalho de transporte vem sendo assessorado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e Batedores. O equipamento será destinado para a realização do desassoramento do rio Peixoto, sendo o primeiro grande projeto de recuperação de leitos submersos de rios na região. O rio Peixoto, ao longo dos últimos 40 anos, tem sido inteiramente degradado com a atividade de extração de minério e esse projeto de recuperação será de grande importância para a região. A previsão de chegada do equipamento ao destino está programada para a noite desta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto Emão Jorura